Eu tô aqui com a Vânia, eu tenho outra gravação dela, né Vânia? Sim. Que ela veio aqui quando tava grávida algumas vezes e agora ó, nada, já foi, nasceu. E aí ela vai dizer um pouco aqui como é que foi esse parto dela, que ela sentiu de diferente, enfim. Eu senti muita diferença nesse último parto que eu tive em relação ao primeiro. O primeiro, o trabalho de parto foi muito rápido, como ela tinha comentado comigo, que as sessões eram muito legais justamente pra essa situação e eu senti uma diferença muito grande. Pra você ter uma ideia, meu primeiro parto eu tive quase 10 a 11 horas de trabalho de parto. Nesse último parto eu só tive 5 horas de trabalho de parto, foi muito rápido. Comecei a ter as minhas contrações, foi pra um parto normal, super tranquilo. Comecei a ter 5 horas da tarde, meia-noite e meia, meu bebê já estava nascendo. E não, nem pra incrível que pareça, foi um bebê tranquilo. Ele mal chorou, foi pra cima de mim, eu conversei com ele, ele ficou tranquilo. Até as enfermeiras que estavam fazendo meu parto ficaram impressionadas. Disseram, olha que bebê lindo e ele não chora, como é comportado. E você também, mãe, você é uma boa parideira. Até fiquei rindo porque eu não pretendo ter mais filhos. Ela disse, você é uma boa parideira, seu trabalho de parto foi muito tranquilo, mãe. Parabéns. Então assim, como ela tinha comentado comigo, Vânia, você vai ver a diferença, faça que você vai ver. Então realmente aconteceu. É verídico o que ela coloca, faz muito bem pra gente, faz bem pro nosso corpo, faz bem pra nossa alma. E eu tinha que comentar isso com ela, esse principal com a Rita, porque não contei pra ela o que aconteceu. E eu sou muito grata por isso. Foi muito tranquilo. Eu também sou bem grata e só pra que vocês saibam do que é que a gente está falando, né? A Vânia veio aqui algumas vezes e a gente usou algumas técnicas. Eu trabalhei ela com o Chiaxo, mas mais pro final da gravidez, a gente trabalhou as ferramentas de Axis. Então usei BAS de Axis, usei o MTVSS, usei mimetização molecular. Enfim, foram as ferramentas de Axis e eu falei pra ela assim, você vai sentir a diferença, como ela falou. E realmente, todas as grávidas que eu já trabalhei, que tinham essa perspectiva de como era já ter um filho, e mesmo aquelas que eram as primeiras, elas disseram assim, foi tudo muito mais fácil do que o que eu imaginava. Muito melhor. Muito tranquilo. E assim, é impressionante a comparação. Porque você já teve um bebê, você sabe o que é, o que você passa, as etapas que você passa. E nesse foi muito tranquilo. Eu falei assim, teve a dorzinha, eu esperei, né, pra ter, já se prateu e deu, já cheguei na maternidade já com quase 10 centímetros pra ter o bebê. Pra começo de conversa. No meu primeiro bebê não, ainda tive que aguardar lá. Nesse dia e tô, não, nesse dia e tô, já cheguei perto de praticamente piparim. Então, porque a mãe queria, senão ela tá na triada, já tá com 8 centímetros de dilatação, pode levar ela pra sala de parto. E quando eu cheguei lá, em conta de 20 minutos, eu atingi a dilatação necessária pro nascimento do bebê. E foi assim... E nem anestesia, né? Sem anestesia, foi um parto natural, normal, que até a própria, é, é, o hospital, ele trabalha dessa maneira, incentivando que tenha um parto mais natural possível. E eu assim, depois que nascer, com meu bebê tudo tranquilo, que eu fiz, meu Deus do céu, eu preciso contar isso pra Rita. O negócio realmente é verdade. Funciona. É incrível. Pois é, como pode melhorar, né? Você, porque assim, o que o Access faz e trabalha, as ferramentas, é liberar do corpo, da mente, todos os pensamentos, sentimentos, emoções que causam limitações, dores, sofrimentos. E é exatamente isso que a gente faz, porque assim, existem muitas, muitas, muitos julgamentos de como é ter um filho, a dor, o sofrimento. É, as pessoas fazem um alarme impressionante. Você, a gente já tem os nossos medos, as pessoas ainda ficam complicando mais, aumentando muito mais a história. Então, aqui a gente trabalha justamente pra tirar esse pensamento, né? Essa carne que vem já de terceiros, que não é sua. Você já tá pegando de terceiros que, ah, você é um parto normal, é ruim, é doloroso, é demorado, é não sei o que. Nada disso, tive. Parece que sim, mas não tive nada disso. Pois é, é verdade, pois é verdade mesmo, assim. Então, são ferramentas maravilhosas e que auxiliam a gente a ter uma vida muito mais leve, com mais facilidade, com mais alegria e glória. Então, tem que desconstruir essas ideias, né? Exatamente. Como nos limitam, como nos causa mais dor de ansiedade do que propriamente da dor. Pois é. E o que essas ferramentas fazem, a pessoa não tem nem esse trabalho de desconstruir, né? A própria ferramenta, ela já dissipa do corpo, da mente, assim, da vida da pessoa, essas limitações, que esses pensamentos, sentimentos, emoções, como a Vânia falou, que a gente absorve de outras pessoas, né? De família e tudo mais. E a pessoa comentar. Televisão, né? Que faz o carnaval. Enfim. Então, como pode melhorar, né? O que mais é possível, a gente ter uma vida com mais facilidade, alegria e glória. E assim, eu estou trazendo o exemplo da Vânia, e essas ferramentas a gente usa para tudo. Então, todas as questões, lá no meu canal, eu tenho outros vídeos falando também de outras situações, onde eu usei essas ferramentas e foi maravilhoso. Então, se dê essa oportunidade de sair, se permita, sair desse espaço onde você só tem que fazer as coisas de uma determinada forma. Existem muitas maneiras, muitas possibilidades de você usar outras ferramentas sem ter que sofrer, sem ter que tomar tantos medicamentos. Enfim, como pode melhorar, né? É verdade. Muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. E gratidão para vocês também.